Você está ouvindo Transpiração com Flávio Henrique Oferecimento Central do Dente, Praça da Misericórdia, Centro Juazeiro Fone 3612-6469, atendimento 24 horas, 3064-0045 Mercadinho Líder e Líder Construções, duas lojas do mesmo endereço Entrada do bairro Novo Encontro, Juazeiro, Fone 3613-019 Loja Maria Bela, Travessa Antônio Ferreira, Centro Juazeiro WD Moda Surf, Rua da Polo, Centro Juazeiro Reter Center, Clínica Academia, Avenida Mestre Lua, Bairro João XXIII E em breve na Orla de Juazeiro, em Petrolina, Coab 6 Conto de Farda Fardamentos, Opção Gás, Ligou Chegou 3612-9555 ou 3611-2579 Jackson Bolsas e Acessórios, ao lado do mercado Joca de Oliveira, em Juazeiro Em Fólio Embalagens, Ruas Carribeiros, Centro Juazeiro Mercadinho Bom Preço, Rua C, em frente ao Centro Comunitário Bairro Dom José Rodrigues Laticínios Filadélfia, Mercado do Produtor, Camelódromo e Mercado Joca de Oliveira E ainda nos melhores supermercados da região Churrascaria Chimarrão, o melhor sabor e o melhor rodízio A noite, diversos sabores de pizza Bairro João XXIII, em Juazeiro Energi, Construção de Rede Elétrica e Comércio Limitada Bairro Dom José Rodrigues e em breve no Alto da Maravilha Comercial Alves, Travessa da Maravilha, Juazeiro Loja Top Model, Rua da 28, Centro Comercial Miranda, Bairro Expedito Nascimento, em Juazeiro W sem empréstimos e seguros Travessa Lalo de Frentas, Juazeiro Panificador Estrela, 40 anos de história com a mesma qualidade Rua dos Ingleses, Centro Juazeiro Tayuque Distribuidora e Casa de Pinhos Rua Floriano Peixoto, Centro Juazeiro Paulo Barros Imóveis, compra, venda e aluga Fone 74, 3061, 1061 Desejo Produções, produtor oficial da Desejo de Menina Bonfim Informática, Rua Góes Calmon, Centro Jambu Modas, Praça do Índio, Centro Juazeiro Mil Pezinhos, um mundo de calçados para a sua criança Travessa do Museu, Centro Juazeiro Pátio Moda Íntima, Atacada e Varejo Rua Góes Calmon, Centro Juazeiro Medvio Tecnologia, Consultoria em Tecnologia da Informação 3613-2211 Espetinho do Bira, Rua Doutor Cunhamelo, Centro Juazeiro Lanchonete e Restaurante Brasileiríssimo Mercado do Produtor, Poço Seudão, no Dom José Rodrigues E Poço Dona Rosa, no Tabuleiro Casa Nobre, Centro Juazeiro Fitoplan, Suplementos Alimentares Representante Exclusivo, Alexandre Boelone Petisco Nordestino, na Praça da Bandeira, em Juazeiro Nova Comunicação Publicidade Alto da Maravilha, Juazeiro Armazém dos Pescados Loja e Restaurante, na Orla de Juazeiro